Salve, salve amigos da WBO TV aqui, quem você fala WBO, falando diretamente do aeroporto de Recife, galera. Eu vou mostrar para vocês, como sempre, como é lá por dentro, o aeroporto internacional de Recife. Tem aqui a planta dele, beleza? E aqui eu estava procurando um letreiro, o letreiro do aeroporto, mas não estou encontrando não com o nome. Mas vamos entrar no aeroporto internacional de Recife. Nessa parte de baixo aqui, fica o check-in. Começa lá, Latam e Azul. E aqui desse lado, Gol e TAP. Então tem voos internacionais aqui para a Europa, viu, galera? Algumas obras de arte espalhadas pela Ana Guerra, de Recife, espalhadas pelo aeroporto. Interessante. Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, para ficar mais agradável, beleza? Para mim não ficar só falando aqui para vocês. E aí, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, porque eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. E aí, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, porque eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. E aí, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. E aí, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. E aí, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. Obrigado. 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 Vamos ficar por aqui, o Portão Onda. O Portão Onda. O Portão Onda.